a expedição serra do rio do rastro hoje resolvemos pegar um roteiro de estrada de barro vamos ali saborear um banho em uma cachoeira que em diamantina em biribiri o nome da cachoeira é cachoeira sentinela e aí a turma está animada em tudo animado aí com suas motonas com suas maletas seus baús seus top cases side case o bom pra nós é que não choveu né só poeira não tem lama então se torna mais difícil levar um tombo é tudo piloto experiente e vocês podem ficar despreocupado está tudo sob controle tá bom gente o bom é que a gente curte todo tipo de estrada aqui né não tem muito preconceito ontem mesmo pegou uma estrada de asfalto cheia de buracos até cri lá da km moto disse não vá por aí arrudei lá por monte claro mas a gente resolveu ir por lá e foi bom todo mundo adorou o buraco é um doido em vez de reclamar da estrada de asfalto cheia de buracos parecia uma peneira fizeram foi elogiar tá aí o santo baiano pode ir eu vou mudar o meio aqui para o renduro 2 viu bola lá então lá chega uma acelera vinha que eu não posso acelerar a raça ruim é isso aí gente a expedição serra do rio do rastro tirando uma onda aqui em biribiri diamantina direcionado apontado cachoeira da sentinela